Os caras são um fôleim A gente vai tirar um fôleim Eu sei que vou achar um fôleim Eu estou fazendo meu fôleim Os caras sãoadными Você está fazendo meu fôleim Eu vou esquecer de fazer o fôleim Eu vou fazer nosso fôleim Um fôleim Eu se desenho E agora eu vou botar nosso fôleim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, rapaz, aí sim.